Música Pensamos de volta com você, nós vamos orar neste momento pela Edna, pela Adriane, pela Francisca, pela Rita, pela Osvaldo, pela Brigida, pela Elzanir, de Palmas Tocantins, Tânia Regina, do Rio de Janeiro, Brigida, de Manaus, Leny, de Manaus, Marlene Araújo, de Manaus, Adriane, ela é também de Manaus, Edna, de Florianópolis, vamos orar também pela Cândida, de Manaus, Samuel, de Manaus, Elisângela, também daqui, da nossa terra, Cássia, Tânia Regina, Leila, também aqui de Manaus, Jocelina, de Petrópolis, aqui de Manaus, no bairro de Manaus, de Angra dos Reis, Sônia, pelo seu filho Daniel, Elisângela, também, vamos orar por ela, eu não vou poder ler todos os pedidos, no sentido de dizer a causa, porque nós não temos fim, mas eu vou ler o nome que a gente sabe, que Deus sabe que você precisa, e vamos orar por você, tá bom? Maria Beatriz, também, pela sua causa, Jaci, pela sua família, Rosete, também, José Francisco, está enfermo, Cândida, oração, também, ela está pedindo, vamos orar pela Rita, vamos orar pela Josenília, também, de Manaus, orar pela Ana Lúcia, porta de emprego, a Maria Imaculada, por uma enfermidade, aqui, Ana, de Manaus, também, por uma porta de emprego, também, por emprego, Cleide Marques, e também, vamos orar pelos filhos da Maria Neuza, aqui de Manaus. Eu quero, em específico, ressaltar aqui, um pedido, que é da Cristina, que ela fala assim, ela é aqui de Manaus, do bairro Lírio do Vale, estou muito desesperada, me afastei dos caminhos do Senhor, e estou desorientada. Cristina, você vai voltar para Jesus. Esse sentimento de dizer desorientação, desespero, não é Jesus causando-se você, não, ele te ama. O inimigo, que você, que é o inimigo de Deus, não quer você perto de Deus, ele quer que você fique longe, afastada, então, qualquer indício de você querer chegar perto de Deus, ele vai lutar contra você, para você não chegar. Ele está vendo que você está querendo chegar, ele vai fazer de tudo, para você ficar desorientada, chateada, como você está falando aqui, né, desesperada, né, mas ele não vai conseguir, porque maior é Deus. O que você vai fazer? Você vai voltar para a casa do Senhor. Ah, mas é vergonhoso. Não. Você vai superar todos os imbeciles, e você vai voltar. Amém? O que dia é hoje? Tem culto? Você vai voltar para a casa de Deus. Pega a Bíblia agora, leia, ora conosco agora. Fala, Jesus, eu quero voltar para ti. Ajoelha onde você estiver. E fala, Jesus, eu quero. Você quer? Jesus quer mais que você, que ele te ama, porque ele morreu por você, Cristina. Ele quer que você tome essa decisão, de não ficar longe dele, porque longe só tem coisa ruim. Perto só tem amor, vitória, graça, força. Tudo que ele é e tem, ele tem para aqueles que estão perto dele. Como é que ele pode dar uma coisa para você longe? Como é que eu posso te dar uma coisa se você está longe de mim? Quanto mais longe, menos provável você vai poder receber algo. Mas estando perto de Jesus, você vai ter toda a força, a força dele na sua vida. Venha hoje, venha agora. Amém? Nós vamos orar por você e por você. Senhor, neste momento nós oramos pela Cristina, Pai. Que nesta hora está falando aqui desse sentimento de desespero. Senhor, que ela venha agora se reconciliar, chegar perto de ti e confessar. E dizer para ti aquilo que está no coração dela. Não vai te afastar, não vai te surpreender. Tu amas ela, independente de pecado ou não. Tu não amas o pecado, mas tu amas ela. Neste momento venha perdoá-la, venha trazê-la para perto de ti, Jesus. Nós cremos, Pai, que hoje tu tens colocado a Cristina na frente da TV para falar com ela. Porque tu és o Deus da vida dela. Trabalha no coração dela, Pai. E de todos que estão aqui representados. Abre portas para aqueles que precisam, Senhor. De uma porta de emprego. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão com enfermidade na alma, enfermidade no corpo. Venha curar todas as enfermidades. Aqueles que precisam de libertação, de vícios. Aqueles que estão, Senhor, enrolados. Que estão passando por tantos problemas familiares. Oh, Jesus, venha agora dar solução. Nós pedimos, nós suplicamos a ti, Senhor. Em nome de Jesus, toca agora cada vida aqui representada. Com o teu poder, curando, libertando, salvando, abrindo portas, fazendo o milagre, Senhor. A tua palavra diz que tu farás infinitamente mais acima daquilo que nós estamos pedindo. Porque tu és fiel, Senhor. Nós oramos e nós pedimos agora, Senhor. Em nome de Jesus, pela causa do Osvaldo. Pela causa, Senhor, da Ana Lúcia. Pela causa da Cristina, Senhor. Pela causa, Senhor, da Joselícia. Por todos aqui representados, Senhor. Pela Maria Neuza, pela Cleide. Todos aqui, Pai. Nós pedimos e suplicamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Fique na paz. Fique na graça. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.